Oi meninas, então hoje eu vim gravar sobre um produtinho que tem muita gente que tá esperando pra poder fazer a compra, outros tão pedindo uma resenha muito rápido porque tem que fazer a compra e da China demora chegar, então eu vim aqui mostrar pra vocês. Gente, é sobre a bomba de tirar leite, tá? A que eu comprei é dessa marca aqui, ó, tá? E, gente, vamos lá, eu vou falar sobre as qualidades dessa bomba. Primeiro eu vou montar ela pra vocês verem, tá? Essa aqui é uma parte dela já montada, tá? Tá molhada porque, gente, eu uso ela todos os dias, toda hora, ela tava, agora ela tava, por exemplo, ser esterilizada. E você encaixa essa parte aqui, ó, é assim, e você encaixa essa parte aqui, tá? Isso é pra você usar uma parte só, pra você tirar leite de um lado só, tá? E aí, pra você tirar leite de um lado só, você usa essa mangueirinha com esse pininho aqui. Se você vai tirar dos dois lados, ou usar pros dois lados... Lorena, mas como assim tirar leite dos dois lados? Eu vou falar como que eu faço, não que eu tire leite dos dois lados, mas eu estimulo a produção de leite dos dois lados. Vou explicar isso tudo pra vocês nesse vídeo, ó. Você coloca esse aqui, você vem com essa mangueirinha, tá? Você tira aqui esse pininho daqui, só um minuto... A hora que eu conseguir tirar o pininho, né? Aí, tudo bem, ó, tirei. Você tira aqui e encaixa de cá, tá bom? E aí, você encaixa de cá. Então, vai ficar pra você tirar leite dos dois lados, tá? Aqui você encaixa a outra bomba que veio, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui de um pino só, que fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês, tá? E o que que acontece? Gente, essa bomba, ela tem velocidade ou... não é velocidade, né? É força, não sei, bombeamento diferente, níveis de bombeamento diferente. Acho que é assim que fala, tá? Ela é... não é recarregável, tá? Ela não vem em uma bateria, ela é no fio mesmo, mas afinal, ninguém tira leite correndo uma maratona, então não tem problema ela ser de tomada. Qualquer carregador, aquele carregador universal de celular, qualquer carregador... esse carregador aqui, por exemplo, é do meu celular. Então, aqui tá aqui, ele, o motorzinho, vem os adesivos pra você colar, tá, gente? Eu não colei, não. Mas aqui você liga, tá? Ela ligou. Ela começa nesse... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra mim não paga peitinho, eu peguei esse balão aqui pra ver se dá pra mostrar. Olha como que fica lá dentro, ó. Tá vendo que o balão tá meio que pulsando? Olha. Peraí que não tá encaixado aqui direito. Acho que tá dando pra vocês verem. O balão sendo pulsado lá. Eu encaixei melhor o balão aqui, olha. Olha como que fica o seio. Nessa função, sinceramente, o meu peito não sai leite nenhum, tá? Ele fica... Essa função eu uso pra estimular o seio a produzir leite. Por quê? Quanto mais a criança chupa ou suga, ou fica até mesmo só com a boca no seu seio, você produz mais leite. Então, tem dias que a gente acha que tem pouco leite e tudo mais, eu uso essa função de ficar bombeando só, de ficar só bombando, pra produzir mais leite. Quando você aperta aqui, ele aumenta, olha ali, ó. Lorena, isso dói. Não, gente, isso não dói. E aqui você vai aumentando os níveis, ó. Mas não faz isso com o peito não, tá, gente? Aqui tá indo muito. Não, por quê? Aqui não tá saindo líquido nenhum. No peito vai sair o líquido, não vai subir tanto assim, né? Então, vamos lá. O que eu tenho a falar sobre essa bomba, gente? Ela é muito fácil de manusear, muito fácil. Você tira leite nela super rápido e não dói tanto. Não dói tanto, na verdade, não dói nada. O motivo de eu ter comprado com os dois... Ah, eu vou mostrar pra vocês como que monta isso aqui, ó. Ela vem assim, toda separada. Como eu disse, eu tava escaldando ela. Então, esse negocinho aqui, você encaixa do lado de cá, onde que vai essa parte aqui, tá? Então, você vai encaixar aqui. Uma pergunta que eu vi lá nos comentários quando eu fui comprar. Quando você vira ela assim, ela devolve o leite? Ela desperdiça o leite? Não, gente, ela não cai o leite, tá? Então, você vai encaixar aqui, tá? Assim. E aqui. E essa parte é a que você vai encaixar o negócio da mangueirinha, tá? Aqui. Que vai encaixar isso aqui, tá? E é assim que você monta essa partezinha aqui. O que que acontece? Quando eu tive a Yasmin, eu tive essa bombinha aqui, que é aquela mais simples, que é da Lilo, sabe? E eu sentia bastante dor pra fazer isso aqui. Por quê? Você puxa e espera encher. Puxa e... Opa! Se arrancava o peito. Você puxa um pouquinho e espera encher. Você puxa um pouquinho e espera encher. Normalmente, você vai fazendo assim pra você conseguir puxar menos. E às vezes, o que acontece? Você ia puxar e você dava aquele arrancozinho assim. Gente, isso doía muito. Quando eu vi um vídeo mostrando a força que tinha isso aqui, eu falei, meu Deus, eu vou virar do avesso a hora que esse negócio estiver no meu peito. E por incrível que pareça, gente, não. Ela não dói assim pra tirar. Ela não dói nada pra tirar. É super tranquilo, é super fácil manusear. Eu indico muito, muito. Até mesmo os dias que eu não preciso tirar leite, eu uso ela, como eu disse, pra maior produção de leite. Porque tem dias, gente, tem o famoso estirão da criança que ela mama o dia inteiro. Principalmente eu que tenho um menino, gente, ele mama o dia inteiro. E aí, eu fico achando, gente, não pode ser, não tem leite, não tem leite. E o que eu faço? Quando ele dorme por mais de três horas, nesses dias que ele tem esses estirão, eu costumo colocar e bombear um pouquinho. Ficar fazendo esses bombeadinhos que você sente o leite descendo, você sente maior. Eu sinto, tá? A produção de leite aumentando, tá? Eu até fui ali buscar. Outra coisa que veio junto com essa bomba foi essa bolsinha térmica. Inicialmente eu olhei e falei, pra que isso, né? Achei que tinha que pôr o redor, sei lá, pro negócio funcionar. E nada a ver. Você esquenta ela no micro-ondas por 20 segundos, no máximo. E ela fica bem quentinha e você põe no seio. Pra quem não sabe, o calor ajuda na maior produção de leite. E quando você tá com o peito empedrado, isso acontece muito comigo, pelo menos de dois em dois dias meu peito empedra. Quando você tá com o peito empedrado, você coloca esse negocinho quente e vai ajudando a liberar essas pedras, vai ajudando a tirar mesmo essas pedras de leite. E você coloca a bomba e sai super tranquilo, em dolor, super fácil, tá? E então... E aí vocês vão me perguntar. E aí, Lorena, compra ou não a bomba? Gente, eu indico muito a bomba. Seja ela com um lado só ou com os dois lados. Isso aqui é necessário? Não, você pode fazer mesmo, colocar sua bomba, sua bolsinha de água quente. Então, se vem, ótimo. Mas se não vier, também é desnecessário, tá? Porque eu vi que tem algumas agora. Porque na época que eu comprei, não, era tudo o mesmo preço. Eu vi que agora você tem umas bem mais caras porque vem com isso aqui, tá? Então, gente, eu indico bastante. É como eu disse, ela tem várias funções aqui. Você pode... Aqui, ó. Aqui é onde você liga. Aqui é onde que você aumenta. Aqui você aumenta mais, puxar mais o seio. E aqui você diminui, tá? Pra puxar menos o seio, tá? E como eu disse, eu indico ela de olhos fechados. Eu tô usando a minha, né? Há quase dois meses. Porque ela chegou uns quatro, cinco dias depois que o Yuri nasceu. Eu já nem sabia que ela ia chegar mais. Porque eu já tinha desistido dela chegar. Porque ela foi perdida no meio do caminho. Depois desachada. Depois mandaram o outro. Depois, confusão. Mas chegou. E indico muito. Quem puder comprar essa bomba, compra, gente. Porque nada a ver com essa aqui. Não dói. Essa aqui, pra mim, doía muito. Aquela ali não dói. Você tira tranquilo. E te ajuda de várias maneiras. Se você puder comprar, gente. Eu indico. É uma das coisas essenciais pra enxovar. Eu, na época da Yasmin, nem comprava tanta coisa assim no AliExpress. Pouca coisa eu comprava no AliExpress. E eu não comprei uma bomba de leite. E achava que nem ia precisar. E tive que comprar. E eu usava todos os dias também. No caso da Yasmin, eu tirava nessa aqui. Mas doía, né? E agora não dói. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre essa bomba. Vocês me contam. Eu acho que eu paguei 21 dólares, gente. Já me perguntaram quanto que eu paguei. Foi 21 dólares. Dá uma coisa assim em torno de 70 reais? Acho que sim. 70 reais. Eu acho que foi muito bem pago. Muito bem pago. É uma bomba que me ajuda muito hoje. E afinal, depois que você parar de usar, você pode vender. Então não é uma coisa que você vai desperdiçar o dinheiro e tal. Essas aqui custam, eu acho que 25 ou 30 reais. Uma coisa assim. Então é metade do preço praticamente daquela. Então é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.